Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Vale. A mineradora está com foco em minério de ferro e com participação em menor proporção em metais básicos, níquel e cobre, se não me engano, mas a gente vai ver ali a distribuição, onde ela vendeu 13% de participação nesse negócio no trimestre passado e foi comentado justamente no vídeo do segundo trimestre a fundo. Relevante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, onde a tese é colocada, a operação roda muito bem, muito vinculada ao minério de ferro, o arrefecimento global e a boa vontade do mercado com a operação, com a precificação do ativo, são as questões e a gente comenta em vários vídeos a continuidade disso. E também a análise do quarto trimestre de 2022, onde é comentada a trajetória do preço do ativo, especialmente em referência com o preço do minério de ferro, que é algo que a gente vem acompanhando paulatinamente. Lá a gente dá explicação geral e aí aqui a gente vem acompanhando paulatinamente. A abertura da estrutura acionária na tela, que mostra o caráter de corporation da empresa, da operação, sem um acionista controlador específico. A gente passa o acompanhamento da operação, que mostra estabilização da qualidade operacional, que a gente vai ver no due diligence, que vinha com uma piora contínua, o que não quer dizer que a operação roda mal, só quer dizer que a piora foi contínua com relação a momentos, períodos anteriores que eram mais positivos. A operação, como dito antes, roda super bem. A evolução vem casada com o que eu venho falando nas análises. A gente tem a venda de participação na parte de metais básicos comentada no segundo trimestre de 2023. Para quem quiser, o vídeo aqui embaixo na descrição. A evolução do preço desde a última análise na tela. A gente vê os mesmos níveis basicamente do trimestre anterior. Alguma diferença pequena do preço que estava lá na última análise e agora. O que mantém o ativo ali aproximadamente uns 30% acima do que eu vejo como confortável para começar a fazer aporte. O comparativo do preço com a evolução do minério de ferro na tela. O FEF ali é o minério de ferro. Onde a gente vê mais uma redução do prêmio do minério de ferro versus... Do prêmio do ativo versus o minério de ferro. Então a gente tem aí uma evolução negativa quando comparado com a evolução do preço do minério de ferro, que é um movimento positivo de casamento entre a evolução dos dois preços. Mas eu vejo o minério de ferro com uma visão otimista e não sustentável quando eu olho médio e longo prazo. Ainda muito apoiado em estilo mula a economia chinesa. Que como evidenciado pelos dados entregues, especialmente quando a gente olha ali PIB chinês e a balança comercial que eles têm entregue com queda em exportação e importação, não tem tido grande efeito. Somado à continuidade de política monetária restritiva no restante do mundo. Especialmente ali a estabilização dos juros em níveis mais altos. Pelo FED, o Federal Reserve americano. E o ECB, o European Central Bank, o Banco Central Europeu. Além disso, o GDP, o PIB americano, não inspira provavelmente uma visão de redução imediata nos juros. E a inflação ainda resiliente na zona do euro também não. Apesar de estar em queda ainda resiliente. Então a gente deve ter ali um aperto monetário contínuo por algum tempo ainda. A gestão ainda se mostra disposta a inflar o preço do ativo, visto pela política de dividendos e recompra de ações, que ainda se encontra em patamar de sangramento de caixa. Como a gente vê na tela, a gente vê o fluxo de caixa e eles gerando menos caixa do que estão distribuindo. O que eu não vejo como problemático, dado o forte controle que eles têm da alavancagem. Hoje instável em 0,6% de dívida líquida sobre EBITDA, como no trimestre passado. Mas se mostra insustentável, dada a proporção de distribuição maior do que o fluxo de caixa gerado. Demonstrado no segundo trimestre de 2023, que está aqui embaixo no trimestre anterior. O que deve vir a afetar o preço negativamente, eventualmente, quando necessário aliviar o sangramento. Eu não consigo sangrar a caixa consistentemente para tudo sempre a dia termo. Eventualmente eu tenho que começar a distribuir caixa pelo menos casado com a minha geração de fluxo de caixa. E tem no programa de recompra de ações, uma ferramenta que eu vejo como negativa. Não vejo a recompra de ação como um método positivo. Acho que preferiria a distribuição toda do montante em dividendos. A ideia de recompra de ação, por falta de uma palavra melhor, acho uma ideia estúpida. Mais detalhes da política de dividendos aí na tela. Isso dito, destaques do trimestre na tela. Os destaques da operação do trimestre na tela para o pause. No que tange ali, aquele pedaço que a gente vê de fortalecimento do core. A gente tem um pouco mais de abertura dos projetos com planejamento e andamento na sequência e na tela. Para o pause e para quem tiver interesse em ver o ponto a ponto. Como dito, quando questionado na live, a operação vem trabalhando para melhoria das barragens. Mitigando ali riscos de novas ocorrências. De eventos como desastres, eventos, falhas, como vocês quiserem chamar. Como Brumadinho e Mariana. Na tela a gente tem a abertura da evolução dessa melhoria ali nas barragens ponto a ponto. Com quantas faltam, redução de risco. A gente vê uma redução forte ali no risco das barragens. Os volumes, para dar um pouco mais de cor. Vale observar a dinâmica do minério de ferro aqui. A medida em megatonelada e as outras medidas em kilotoneladas. Então a distância de tamanho da operação é gigantesca entre minério de ferro e cobre e níquel, se não me engano. O do Diligence continua mostrando uma operação resiliente com estrutura de capital tranquila. Extremamente estável e em baixo nível de alavancagem. Extremamente vinculada à operação. Extremamente vinculada ao preço dos metais vendidos. Pela dinâmica da mineração. Custo no curto prazo virtualmente fixo. E eu tenho ali o ganho de margem justamente dependendo do preço global dos minérios que eu estou vendendo. Com o trimestre de respiro e estabilidade operacional. A sustentabilidade disso é justamente o que a gente vai ter que observar daqui para frente. Porque como eu disse, a dinâmica não me parece das mais positivas. E aquilo ali deve continuar pressionando a operação quando eu olho médio e longo prazo. Receita líquida com crescimento de 10% quarter on quarter versus o trimestre anterior. 7% year on year versus o mesmo período do ano passado. O EBIT ajustado das operações continuadas. Retirando ali Brumadinho para entender justamente o que a operação roda nesse momento. Desconsiderando a parte de Brumadinho. A parte de Brumadinho ali é vista acima. Com crescimento de 8% versus o período anterior. O que é um crescimento pífio aí dado a base muito fraca no trimestre anterior. E 12% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 42,2% versus 42,8% no período anterior. E 40,3% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido com crescimento de 218% versus o período anterior. A base ridiculamente muito fraca. Como vocês conseguem ver. Então não é propriamente uma referência de walk incrível. E uma queda de 36% versus o mesmo período do ano passado. Basicamente é um respiro na deterioração da lucratividade que a gente vinha tendo. A margem líquida aí em azul representada na tela. Passando a alavancagem. A gente vê uma alavancagem estável como comentado. Em 0,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Os mesmos níveis do trimestre anterior. A operação bem estruturada no que tange capital. Não é qualquer problema. Não chama qualquer atenção negativa. A questão continua sendo o preço versus o cenário apresentado. Como comentado nas análises anteriores. E no começo dessa análise aqui com um pouco mais de informação. Finalizando. Eu vejo a operação como positiva, como dito. Descasamento histórico da evolução do preço do minério de ferro versus o preço da ação. Me parece uma boa vontade excessiva com o ativo. Está agora com mais uma redução nesse spread. Nessa diferença entre o preço do minério de ferro. A evolução do preço do minério de ferro. E a evolução do preço do ativo. Da Vale 3. Também é auxiliada essa diferença no preço pela política da gestão de distribuição de caixa aos acionistas. Que é insustentável nos níveis atuais. Quando eu olho o médio e longo prazo. Como explicado e demonstrado ali no trimestre anterior. Isso somado à continuidade do arrefecimento econômico. Me leva a considerar essa operação como um ótimo investimento. Porém, em preços consideravelmente mais descontados. Com um desconto extra ainda pelos desastres que a gente tem. Por mais que esteja mitigando. A gente tem um histórico de desastres aí. Que leva a ter uma expectativa desse modus operandi sendo aplicado para a operação de metais básicos. Não é poucas vezes que a gente vê, já hoje em dia, todo um questionamento da forma que é feita a extração de metais básicos. Não tanto com relação a desabamento de barragem. Muito mais com relação a exploração de trabalho. Incluindo infantil. Forma predatória de retirada de materiais. E por aí vai. Então, toda uma questão aí para a gente ver. De qualquer forma, veja a operação como positiva. Em outros níveis de preço. E dúvida! Dúvidos sempre no Instagram. Arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada. Mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera. Como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E análises que seguem aí. Um beijo, galera. Valeu! Um beijo, galera.